Olá, papel higiênico ali, bem aleatório. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Vai ser um vlog daquele de roxina de trabalho. Eu vou começar a costurar almofadas. Pra quem não sabe, eu trabalho com submação, personalização, junto com meu esposo. Ele botou uma cara assim, tipo assim, eu também trabalho. Ele tá ali. E ele chegou agora, né, com as peças pra eu costurar. Agora eu vou costurar. A minha parte era a máquina. A minha abençoada já tá aqui pronta. E depois eu vou fazer também canecas. Nesse vlog vai ter almofadas, canecas. E também vou fazer alguns bombons, porque eu também faço bombons na impressora. Vou mostrar pra você. A gente usando pela primeira vez. Quando eu mostrei, né, a nossa impressora nova aqui no canal. A gente vai usar ela hoje. Hoje não, aqui nesse vlog. Aí eu te mostro, tá bom? Vai deixando teu joinha abençoado, se você ainda não deixou. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa família. E bora pra esse vlog. Cuida! Vou te mostrar um pouquinho das almofadas, ó. Essa daqui é um trio. É de um casal de pastores. Aí tem casados para sempre. Aí aqui tem um versículo. Oi, vlog. Oi, Dodi. Quem é você? Diga oi aqui, ó. Oi, Dodi. Aqui, ó. Oi, Dodi. Não, dessa tesoura pode sair. Ah, pode. Desculpe, tudo bem. Obrigado. Só vê teu rosto. Mostra teu rosto, mostra teu rosto. Olha o rosto, amiga. Todo descolado. Amiga. Da praia. Tu quer ir pra piscina? Não. Aqui tem um versículo, ó. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes, 412. Aí tem um também que é com uma foto. Que eu não vou mostrar, né? Porque é foto, aí eu prefiro não mostrar. Aí tem outro trio aqui também. São dois trios. E tem canecas. Vou começar a costurar. Não faça isso. Vou começar a costurar. Costuro na sala, ó. Ali é o meu sofá. Ali é as máquinas. E eu vou começar a costurar. E já já eu te mostro quando eu tiver no andamento, tá? Bora. Vai, 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 vai. Siga, você arruma. Bora. Vem, eu vou precisar. As palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso eu me vim Foram só palavras, não me definir Dá O dá Quem me chamou de filho foi o criador Que me sequer podia ir Sobre a morte que me foi Foi ele quem me chamou Se eu confiar Nas palavras do Salvador Nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Aqui Tá bom Segura a casa Sai, 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 sai Ô, Luíde Adei 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 Oh Luigi! Aqui fica um negócio, fica um tempo aqui pra esquentar. Máscara, essa daqui, essa daqui, essa daqui, e essa daqui. Aí fica assim, aí tá na máquina agora. No dilúvio você está, não dá mais pra suportar. O mau cheiro dos animais te sufocam. A chuva não parou, as águas não param de subir. Mas se o Senhor te ordenou, segue e vai, pois cuidarei de ti. As portas estão seladas por fora, as águas não vão te afogar. O Senhor tem te guardado no mal, ao seu tempo o sol vai brilhar. Assim como fez com Doé, a providão ele vai mandar. Até os bichos vão te obedecer, o teu Deus te livrará. Obedecer, às vezes pode até doer. Mas se foi o Senhor que te ordenou, você não tem o que temer. A porta dele... Pronto. Gente, agora nós estamos personalizando a nossa caixa da máquina de bóton. Aqui eu já sublimento a caixa que eu criei. Eu e o Berg nós criamos ali. Como tudo, a gente trabalha com personalização. As nossas ferramentas também, a gente guarda elas e tem que ser personalizada. É isso? Então... E aí... Tá ficando meio mentindo. Música Amiga, eu tô aqui. Já terminei essas máscaras. Essas aqui também, ó. Separei aqui. Terminei as fronhas. Vou começar agora os enchimentos. E você me pergunta, Carine, qual o problema da tua máquina? Quando tu fala que ela é uma máquina abençoada. Ela é problemática mesmo. Abençoada sou eu que aguento ela. É... Ela... Tipo assim, ó. Eu costuro um tecido, ela funciona. Aí eu vou costurar outro tecido, ela não funciona. Porque tem máscara que vem um pouco diferente. Os tecidos. Aí ela começa a optar boneco, começa a não querer costurar. Então assim, é uma peleja. Eu vou fazer um vídeo contando realmente o que que acontece com ela. Mas assim, não tem sido fácil trabalhar com essa maquininha. É... A gente comprou ela na emoção, né? Também é o que a gente podia naquele momento. E... Eu vou falar melhor sobre ela em outro vídeo. Mas eu vou continuar... Eu vou continuar aqui agora. Falta os forros. É... Já mostrei um pouquinho das máscaras, né? Que o Zaias fez e eu procurei. E depois tem as canecas, né? Vou fazer as canecas. Aí eu mostro ainda nesse vlog. As portas estão seladas por fora. As águas não vão te afogar. O Senhor vem te guardado no mal. E o seu tempo só vai brilhar. Assim como fez com Noé. A provisão Ele vai mandar. Até os bichos vão te obedecer. O teu Deus te livrará. O... Obedecer. Às vezes pode até doer. Mas se foi o Senhor que te ordenou. Você não tem por que temer. As portas Ele abrirá. Os ferrolhos Ele quebrará. Quem te afrontou as águas levará. O teu Deus te livrará. Agora a gente vai fazer as canecas. São quatro canecas. Aqui. E eu uso essa fita, que é a indicada, tá? Eu já usei a de preço, mas ela manchou algumas vezes. Então eu prefiro usar a que é indicada mesmo. E tá aqui os papéis. Quem vê assim, né? Vê ele... O avesso, né? O avesso. Porque ele sai assim da máquina. Pra quando for pra caneca, ficar do jeito certinho. A gente chama de espelhado. Aí eu vou agora colocar nas canecas. Depois vou pra máquina. Quando não tinha ninguém ao meu lado. Tu estava lá. Quando eu chorei e tu me consolou. Quando me senti sozinho, tua voz me acalmou. Sim, Jesus amou-me. Com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me, ó Deus. Por seu sangue restaurou-me, ó Deus. Gratidão, grato sou. O teu cuidado, tua misericórdia e teu amor me alcançou. Gratidão, grato sou. Na tua presença sou. Na tua presença sou como criança. Mais que vencedor. Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama. Pois deseja te salvar. Gratidão, grato sou. Gratidão, grato sou. O teu cuidado, tua misericórdia e teu amor me alcançou. Gratidão, grato sou. Gratidão, grato sou. Na tua presença sou como criança. Mais que vencedor. Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Gratidão, grato sou O teu cuidado, tua misericórdia E teu amor me alcançou Gratidão, grato sou Na tua presença sou Trabalhos do dia finalizados, glória a Deus Esse aqui é um trio Quem planta fé colhe milagres Esse aqui é aquele que eu mostrei no começo, do versículo Aqui tem a foto do casal E aqui tem casados para sempre Esses dois trios Aí aqui tá as canecas Essa daqui, tudo o que eu preciso Jesus e café E essa aqui é da Sara Eduarda Olha só Aí do outro lado Tem a frase especial Seja forte e corajosa Corajosa, ó Corajosa Josué, um nove Aí aqui tem o casalzinho, né Ó Dos pastores Que é do que de casados para sempre Pastor Nildinho E Pastora Meire Que é o casalzinho Todas elas foram personalizadas De acordo com o desejo da cliente Você escolhe a frase Manda aí um modelinho E a gente faz do seu jeitinho Ou seja É uma caneca exclusiva Tá? É única Só você tem O que o Isaías fez hoje, né Como ele mostrou Que é para fazer É a máquina de bota Aí ele colocou esse negócio aqui Para ficar bem bonitinho E é isso Aí para finalizar Ele consertou esse tripé Esse tripé aqui A Bia me deu Só essa parte aqui Que o meu tinha quebrado O meu quebrou Essa parte aqui, ó Isso aqui o meu quebrou Isso aqui era do da Bia A Bia é uma amiga aqui do YouTube Que a gente se conhece pessoalmente E Ela me deu isso aqui Porque ela disse que um dia serviu, né E realmente serviu O Isaías ajeitou Ele tirou aquela parte da Bia Que estava quebrada Colocou essa daqui, ó Agora eu vou conseguir gravar mais vlogs de faxina Porque ele é bem mais alto que o meu O meu era menorzinho Aí o Isaías remendou aqui A gente vai vivendo, né Né, amor? É Então ele botou esse aqui também Esse tripé aqui também é personalizado, tá Aqui tudo é personalizado Ele botou esse aqui, ó Que não tinha Bota o celular aqui Tudo foi montado aqui Foi tudo remendado E deu tudo certo E Eu falei que ia fazer os bombons, né Mas a gente tá sem o papel ainda Ainda vamos comprar Se eu mostrar nesse vlog Eu mostro Se eu não mostrar Eu mostro no outro Se eu vou finalizar aqui Não sei A gente vai embalar ainda Pra enviar na segunda-feira Pros Correios Hoje é sábado, né Aí eu vejo Se eu finalizo esse vlog Ou faço outro, tá bom? Cuida Já deixou o joinha? Já fez teu pedido? Esse aqui é o arroba da nossa loja Icar Personalização Vai lá Vou falar aqui os preços Que vocês sempre perguntam O trio é 60, né amor? É um trio personalizado Você escolhe a frase Você escolhe as cores É exclusivo Ninguém tem o igual ao seu Então o trio é 60 reais A unidade é 20 reais E as canecas é 35 A unidade 35 E a unidade da almofada 20 reais Karen, eu quero só uma almofada É 20 reais Karen, eu quero trio 60 reais Tá bom? Cuida Bom dia Tô fazendo aqui Bruaca Já é outro dia, né Tô dando bom dia Minhas vão pra igreja Vou fazer umas bruacas Porque depois da oração Eles tomam café E eu vou finalizar o vlog por aqui Vou te mostrar Vou te dizer porquê Peraí Eu tava planejando, né Te mostrar lá no quarto Os trabalhos Os bombons Só que um amigo da gente Um irmão Ele conserta celular Aí ele viu a minha história Viu o que eu falei Ele foi que nos orientou Sobre o bloqueio do celular Então ele vai pegar O meu celular hoje Pra tentar consertar Se for uma coisa possível Ele vai consertar O meu celular Aí eu já volto Contando no próximo vlog Tá bom? Por isso que eu vou finalizar por aqui Porque eu vou ter que Limpar o celular No computador E levar pra ele Pra ele ver o que aconteceu Pra ele tentar resolver Então Então eu volto No próximo vlog Te contando Se deu certo Ou não Tá bom? Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Tchau Tchau